Fernanda, você tem muito tempo no futebol e acompanhou muitas torcidas. Olha pra que festa a retaça. Diego, eu confesso a você, viu? A gente fala sempre do X1 no programa. Você tá sempre nos jogos, mas é a primeira vez que eu venho. E eu tô encantada. É muito diferente, né? Dá vontade até de entrar pra jogar junto. Gostei. Gustavo, o narrador também fica nervoso num dia desse? Mas nesse momento aí, a atmosfera tá incrível. Sobra até pro narrador. Querendo ver gol, querendo ver defesa. Tá uma loucura esse X1. E quando você olha o Geraldão todo assim, viu? É lindo. É lindo ver essa modalidade crescer. Tá desfrutando dela. Tá... eu mesmo. Tô mandando ela mais pro mundo. Eu tô muito feliz, velho. Diamante, que presença ilustre aqui no X1 Brasil. Você acompanha sempre o X1, Sheldon? Acompanho, acompanho sim. Eu poderia ficar de fora. Daqui a pouco eu tenho um show. E o espetáculo. Aí tá tudo lindo. A festa tá maravilhosa. Daqui a pouco dá o Daniel. Se a Dilson, o que cor é essa no cabelo aí? É a cor do Coringa. É o vitorioso. É o Caba que tá fazendo sucesso aí. Paulo, o que você mais gosta do Daniel? O jeito dele, a pegada dele e os divilhinhos. Henrique, o que você mais gosta do Daniel? Ele é muito rápido. Qual a dica que você dá pro jogo de hoje contra o Bols? Tem que ser rápido pra conseguir passar dele e fazer o gol. Eliab, todo mundo tá dizendo que esse jogo vai ser fácil, é verdade? X1 nunca é fácil. Tem que saber aproveitar bem as oportunidades. O X1 é cruel. Bote, não vê não, Bote. Que aqui é o melhor da região. É o melhor da região. O Daniel Coringa vai ficar correndo. Major, eu tô dizendo aqui, falei pra você em off. É o maior bancão do X1. Rapaz, você que movimenta todas as polêmicas, tudo. Tem uma tática pra isso ou não? Você vai na doida e fala. Essa é a especialidade da casa. É entrar na mente do adversário. Conselho pro Daniel Coringa hoje. Ganrar, né? Ele disse que a tua narração com ele é diferente. Como é que ele falou que era a tua narração com ele? Ele disse que eu não grito gol não, mas é mentira dele. Aonde eu tô, ele saca o cinturão na mão. Se ele fizer um golaço hoje... Vai ter gol, vai ter gol. É gol do Daniel Coringa. Vai ser difícil pro Daniel ou a passa-fata? Hoje, Daniel, eu só conto de três gols pra lá. De quanto? Três. Conheço ele, né? De hoje não, é de muito tempo. Bolt não vai surpreender? Nem anda. Conselho pro Bolt hoje. Jogue, viu? Que pra arrancar o cinturão de Daniel é difícil. Vai ser difícil? Vai ser um jogão. Se o Daniel fizer um gol e for o campeão e mantiver o cinturão com ele, qual é a música que ele comemora? Toma aí o microfone. Vamos, manda. Nega, tô gamado no teu rebolado. Bora, Daniel, chama. Dei, numa semana que foi tão difícil pra você, viu a recuperação aí do seu filho, sofreu bastante, mas também tá agradecendo muito a Deus. Você ser aplaudido por todo mundo aqui na tua casa bateu uma emoção diferente. Dias de luta, dias de glória, né? Fiquei muito emocionado agradecer sempre o carinho da minha cidade, essa cidade que eu amo e levo ela pra todo mundo, passei momentos difíceis com meu filho, pedi até perdão a Deus, fiquei até em dúvida do que Deus pode fazer, pedi perdão a Ele porque eu sou ser humano, vi momentos de aflição ali com meu filho, em UTI, volta, convulsão, volta de novo, mas graças a Deus já se operou, tá bem, já tá na sala de recuperação, já tá conversando, isso é o mais importante, muito obrigado também por vocês terem acompanhado e você é um parceiro, meu irmão. Obrigado, sucesso, Deus te abençoe. Um abraço. Daniel, como é que você se prepara mentalmente, minutos antes do jogo, o que é que você visualiza, o que é que você pensa? Então, primeiramente a gente tem que colocar nosso trabalho que foi treinado, né, bem treinado no jogo, né, a gente tem que fazer o que foi treinado, nada mais do que isso e a gente implantando tudo que foi treinado, tenho certeza que lá dentro vai dar tudo certo. A gente vem trabalhando bem, estamos focados, estamos preparados pra esse jogo, se Deus quiser, vai permanecer aqui em Recife, cinturão, com a gente, que é o que importa. Esse favoritismo atrapalha? Então, a gente tem favoritismo não, quando a gente tem que ir em campo é 50-50, né? A gente tá preparado e vamos sair com a vitória. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gol, 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 gol. Bolte. Empata o jogo. Empata o desafio aqui no Geraldão. Vem para a jogada ali o Bolte. Vai puxando, driblou, bonito, bateu. Gol, 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 gol. Bolte vira o jogo para cima do Daniel Coringa. Aí o Bolte vai para a jogada, vem para o Bastaniel, consegue tomar, tem a chance do gol do Daniel. Ele, o goleiro, bateu. Gol, 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 gol. É de Daniel Coringa para empatar o jogo aqui no Geraldão. Dois a dois. Vai Daniel Coringa, vai para cima. Passou, bonito, Daniel tem a chance do gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. E um golaço do Daniel Coringa no Geraldão. Para explodir o torcedor. Que pancada. Vira que vira para cima do Bolte Coringa. Agora três para Coringa. Dois para Bolte no final do primeiro tempo. Aí Bolte, ainda tem tempo. Vai para cima. Puxou, bateu com o Bastaniel Coringa. Coringa faz o bloqueio. O árbitro encerra o primeiro tempo. Coringa sai vibrando ali com o torcedor. Autoriza. Está valendo. Começa o segundo tempo aqui no Geraldão. Bolte contra Coringa. Três a dois Coringa. Aí Bolte, vai para cima. Puxou a perna esquerda. E a bola passa. Um foguete por cima do gol. Aí Daniel Coringa. Vem carregando. Puxou ele contra o Vitão. Tem a chance ainda. Coringa bateu por baixo. Gol, 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 gol. Coringa. Quase que sem ângulo. Ele tocou por baixo. Não deu para o Bolte tirar. Nem para o Bolte, nem para o Vitão. Quatro agora para o Coringa. Dois. Dois para o Bolte. Vai para a jogada. O Bolte limpou bonito. Bateu. Golaço. Gol. Gol, 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 gol. Bolte. Na linda jogada no drible perfeito. E o toque mais perfeito ainda. Diminui o placar. Agora quatro para o Coringa. Três para o Bolte. Vem Coringa. Perna esquerda. Bateu por baixo. Gol, 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 gol. É de Daniel Coringa de novo. Nem deu tempo para o Bolte comemorar. Coringa tem cinco. Três para o Bolte. Pouco mais de cinco minutos para encerrar o desafio do X1 Brasil. Vem o Bolte. Partiu para a jogada. Bateu para o gol. E está lá dentro. Grande gol do Bolte. Na puxada para o lado direito. Que é o bom. Soltou a perna. E não deu para o Samuel. Outra vez. Cai para um. A diferença. Agora tem cinco o Coringa. Tem quatro o Bolte. Daniel Coringa. Vem para a jogada. Vai outra vez ali para a esquerda. Acabou perdendo. O Bolte ficou com ela. Aí o Bolte tem a chance do gol de empate. Puxou a perna direita. Bateu. Gol. 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 Gol de Bolte. De Bolte para empatar o jogo no Geraldão. Esse X1 é demais. Está cinco a cinco. Vai para a jogada. Ele puxa para os dois lados. Vem Coringa. Conseguiu a passagem. E aí a falta dura. Do Bolte mais uma. O Coringa sente a entrada duríssima do Bolte. Olha só. E o Daniel Coringa tem a chance do Shuralt. Aí Daniel vem para o Shuralt e bateu. Defendeu o Vitão. E vibra muito. Vibra bastante. Ainda tem mais uma chance para o ataque ali o Coringa. Quando aponta para o meio o árbitro encerra o jogo. Tem mais decisão. Tem Shuralt agora. Aqui no Geraldão. Primeira cobrança do Shuralt para Coringa. Ele contra o Vitão. Vem para a bola. Coringa bateu por cima. Perdeu o Coringa. Vem o Paulista Bolte. Correu. Bolte bateu. Gol. Gol. Gol do Bolte. Mais o primeiro. Converte. Segunda cobrança para o Coringa. Ele contra o Vitão. Bateu no alto. Gol. Gol do Coringa. Bateu bem demais. Segunda cobrança para o Bolte. Ele contra o Samuel. Correu. Bateu na trave. Voltou. É gol. É gol. Gol. E Bolte para vencer o desafio. Deu sorte demais. A bola pegou na trave e voltou. Ele tocou. A bola foi para o gol. E o Bolte vence o desafio no Geraldão. O Shuralt. Esse favoritismo está sim para o Daniel, né? Pelo cinturão estar com ele, por ele estar jogando na terra dele, vai ter muito torcedor. Isso também não pode servir de determinada estratégia para você, porque se você jogar um pouco com inteligência e montar estratégia com a comissão técnica, isso reverte de pressão para ele. Sempre quando a gente vem para o Recife ou para outros lugares, é 1% de chance e 99% de fé. Sempre foi assim e não vai mudar, né? A gente falava do favoritismo lá no jogo certo e você conseguiu responder isso caladinho. Sim, é sempre assim, né? É melhor a gente ficar calado e fazer aqui dentro da quadra. Então, graças a Deus, eu fiz isso e saí com a vitória. Falei para você que 1% era muita coisa e graças a Deus, Deus concedeu mais uma vez para eu sair com a vitória e levar o seu turno para São Paulo. Qual o grande diferencial desse jogo? A vontade. A vontade e Deus que não vai mandar a gente nunca. Eu falei, Deus, me dá dois gols e uma bola na trave. Saiu o shootout, falei, Vitão, a bola na trave vai catar na sua mão e a gente vai ir e vai ganhar o shootout, vai fazer o gol e vai sacar a vitória. Deu tudo certo, o Papai do Céu me ouviu mais uma vez e agora é focar, sempre estar com ele na cabeça e no coração, que ele ouve a gente. Hoje, eu tive a certeza disso. Saímos atrás do resultado, buscamos, tomamos a virada, buscamos de novo e ganhamos no shootout. Deus abençoou, graças a Deus. As pessoas, às vezes, é muita soberba, muita soberba. E Deus abate o soberbo, né? Uma música para comemorar essa vitória aí. O Coringa é, o Coringa é, o Coringa é. E aí, minha galerinha? Estou destruído, meu irmão, destruído. Tipo assim, sabe aquela sensação que você fez tudo certo e não aconteceu? É tentar não errar mais, não errar mais. Tentar acertar, voltar a vencer e depois em busca do cinturão novamente. A gente tentou coroar com a vitória, mas do outro lado também tem trabalho, né? Parabenizar os caras e seguimos firme. Babá, é um dia emocionante para você. Eu sei que você tem várias conquistas aí no Brasil todo, mas hoje mexeu mais com o teu coração? Demais, demais. Além de estar fazendo um evento na minha cidade, eu estava fazendo um evento vendo minha mãe, minha irmã, meu pai, meu avô, minha namorada, amigos de infância. Trouxe amigos para trabalhar comigo, eu me arrepio todo falando disso. Então assim, hoje com certeza vai ser uma noite que eu vou lembrar para o resto da minha vida profissionalmente. Então assim, velho, saio de casa todos os dias querendo ser o melhor babamacho possível. Não quero ser A, não quero ser B. Quero ser B, A, B, A. Tamo junto. Surpreendeu o resultado? Cara, vou te falar que sim. Sou um cara que não gosto de falar meu palpite, até porque eu visto a camisa da organização. Não faz sentido a CBF, por exemplo, dizer se Palmeiras ou Flamengo vai ser campeão. Mas eu sou ser humano e é claro que eu tinha a minha opinião e eu achava que o jogo era um pouco mais pro Daniel. Pelo que a gente pôde até ver em campo, o placar foi super justo, um empate e o Churalter é detalhe. E aí foi a noite do Vitão, foi a noite do Bolt. São duas pessoas magníficas que eu tenho certeza que vão fazer bom uso desse cinturão e cada vez mais histórias vão surgir através disso. Obrigado. PFC Oferecimento Senhor Torcedor A rede social exclusiva para amantes do futebol E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você aí, não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para cumprir todas as nossas novidades. Tamo junto, misturado!